Música Galera, olha com quem eu estou aqui, o casal musical mais lindo do pedaço. Olha só, que bela moça e belo rapaz, né? Então, conta pra gente do Arerê, a gente viu vocês entrando de mandadas, coisa mais fofa, cumprimentou todo mundo com muita educação, muita simpatia. Conta pra nós do Arerê, como é conciliar vida profissional e vida pessoal, né? É bom, né? Eu acho que a gente só tem a agradecer a Deus, acho que foi a música que uniu a gente. Então, quando a gente ama o que a gente faz e a gente busca sempre o mesmo caminho, eu acho que tudo dá certo. E eu acho que a nossa prioridade é a música. Ela nos uniu e depois veio o amor, veio o casamento. E é fácil, né? Quando a gente está do lado de quem a gente ama, vai tudo bem. Mas, assim, lógico que a gente briga, como todos os casais, tem aqueles dias que ninguém quer olhar na cara do outro. Mas daí depois passa, né? Tem que passar. Casal é assim, mas graças a Deus está tudo certo. O bom é que esses sentimentos também inspiram, né? Vocês também compõem canções. E como é esse processo? Vocês compõem juntos, separados, as duas coisas? É difícil, assim. A gente compõe pouco ainda. Eu acho que a gente devia compor mais. Mas nesse novo DVD que a gente está lançando, acabou de sair antes de chegar nas lojas, agora em junho chegou nas lojas. Tem três músicas do Rodolfo. Uma especialmente pra mim, que, modéstia à parte, ficou linda. Chama Maria a música. Mas a gente nunca conseguiu compor juntos. É difícil, assim, sabe? A gente... Nossas ideias chocam bastante. Então, deixei ele compor as dele e eu componho as minhas. Mas no palco a gente se entrosa bastante e interpreta músicas de vários compositores que são parceiros nossos desde o começo da carreira. Então, tem dado certo. Sobre a faculdade, zootecnia, né? Que foi onde vocês se conheceram. Começaram despretensiosamente a música, né? Brincando. E concluíram, largaram. Como foi esse processo, essa sensação? Graças a Deus, deixamos a faculdade. Mas acho que a gente teve que fazer uma escolha. Foi no fim da faculdade, no último semestre. A gente teve que escolher ou seguir, tentar formar. Não formamos. Tentar formar ou a carreira, a dupla. E a gente escolheu a dupla. Graças a Deus, deu certo. Senão, a gente estava enrolado. Mas acho que a gente tem que fazer o que gosta, como ela falou. A gente sempre gostou mais de cantar do que de estudar. Não estou incentivando ninguém a não estudar. Mas a gente sempre gostou mais de cantar. Então, graças a Deus, deu certo. A faculdade, quem sabe, em outra ocasião a gente termina. Mas para cantar tem que estudar também, né? Tem que pesquisar, tem que... E me conte aqui, e assédio? Como vocês fazem para lidar essa questão do assédio? Tanto para você, como para você, existia um ciúme, alguma coisinha assim? Olha, a gente já sabia como era isso antes de casar, de namorar, né? A gente começou a namorar depois de dois anos e meio de dupla. Então, a gente já lidava com assédio. Mas sempre foi bem tranquilo. As pessoas sempre... As pessoas sempre nos respeitaram e tiveram essa dúvida. Será que eles são marido e mulheres? Aí eu não vou chegar, não vou chegar agarrando, não vou... Então, sempre teve essa distância. Mas é uma distância saudável. Sempre foi um carinho muito saudável. Legal, bacana. Eu vi que vocês já vieram a Barreiras. Qual foi a sensação? E o que vocês prepararam para hoje? Então, quando a gente veio a Barreiras, acho que faz uns dois ou três anos. Foi bem no começo da nossa carreira. Então, hoje a gente prepara um show completamente novo. Um show com músicas do nosso novo DVD, que chegou nas lojas agora. Então, o público vai ver muita música nova, que a gente vai apresentar com muito carinho. Para todo mundo correr e comprar o DVD, ficar curioso para assistir esse DVD. Mas tem muita música dançante. Vamos levar a galera para cima. Eu sei que nunca fui para você, aquele amor que você tanto sonhava. Escuta o que eu vou te dizer, enquanto me negava a velha, eu te amava. Você não merece, mesmo assim eu te amo. Você não merece, mesmo assim eu te quero. Você não merece, mesmo assim eu sou uma luta. Abre o meu luta, você não merece, mesmo assim eu te amo. Você não merece, mesmo assim eu te quero. A todos que estão assistindo o Arerê, obrigada pelo carinho. Bahia, que a gente ama demais. Fiquem com Deus, um beijão. É isso aí, galera que está ligada no Arerê. Um beijão. Tem DVD novo nas lojas, chegou agora em junho. Vocês vão gostar, valeu? Beijo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho